Valeu aí, Magnus! Forte abraço e tudo de bom pra ti, meu irmão! Eu vou começar a construir um prédio de kitnets com seis kitnets, sendo as três kitnets no segundo andar, mais três kitnets no terceiro andar. E no primeiro andar, vou fazer um ponto comercial e o restante de garagem. Um prédio pequeno, enxuto e simples, porém está bem planejado e é ideal para quem quer investir em kitnets gastando pouco. Um prédio de kitnets para começar com o pé direito. Começando aqui pelo térreo, em especial com os pilares. Pilares de 20x40, com 3 metros e 6 de altura. E feitos de concreto armado. Com o espaçamento já considerando os ambientes que se formarão. E feito isso, agora vou fazer o piso. Onde o piso do estacionamento está a 15 centímetros acima do nível da rua. E o piso da loja está a 20 centímetros. Cinco a mais do que o estacionamento, criando um pequeno desnível entre eles. Agora vamos fazer as paredes onde são necessárias. Sendo estas as paredes do estacionamento. E estas que começam a formar o ponto comercial. E concluindo, temos isso até agora. O que já podemos dividir as vagas do estacionamento aqui. Três vagas mais longas e profundas. E que o Ed depois vai fazer seis vagas. Sendo estas vagas do fundo presas. E depois o pessoal vai se organizar e ver como aproveitá-las, segundo o Ed. Veja que aqui nos fundos tem esta porta. Que dá acesso da garagem aqui para trás. Onde teremos esta escada que leva para o segundo andar. Onde estão as kitnets. Com 1,20 m de largura. Tanto a escada como o corredor. Com estas paredes que circulam a escada. E que são as paredes de divisa. Com a entrada aqui pela frente. Também sugiro que tenhamos uma porta de acesso restrito aqui. Somente para o pessoal das kitnets. O que vai trazer mais privacidade e segurança. Com um interfone aqui ao lado. Um para cada uma das três kitnets de cada andar. E também tem este outro vão aqui na garagem. Que dá acesso da garagem para a escada. Onde sugiro uma porta de vidro e de correr. Assim como vou colocar vidro aqui na frente da loja. Painéis de vidro temperado com uma porta de entrada. Aqui na frente. Criando uma aparência mais comercial mesmo. Com um aspecto de loja. E aqui nos fundos da loja tem esse lavabo. Que nada mais é do que um banheiro com pia e vaso sanitário apenas. E que também pode servir de depósito. Que além da porta tem uma janelinha aqui nessa parede. De 60 por 60. E concluindo aqui em cima com a laje. Uma laje que finalizada fica com 15 centímetros de espessura. Que será o teto do primeiro andar. Assim como o piso das kitnets. Eu não falei, mas falo agora. Que se trata de um terreno de esquina. Que mede 13 metros e 20 nesse sentido. Por 10 metros nesse outro sentido. Formando a esquina. Agora vamos começar o segundo andar. Onde estarão as três kitnets. Dispostas da seguinte forma aqui. Sendo que cada uma ficou com 4 metros e 40 de frente. Por 7 metros e 40 de profundidade. Estou começando pelas paredes. Para podermos entender melhor como vai ser. Possuem 2 metros e 70 de altura. Com os vãos de portas e janelas. E por falar nisso. Estou colocando estas janelas e portas. Começando pela porta da frente. Que mede 90 por 2,10 de altura. Com mais essa porta do quarto. Medindo 70 de largura por 2,10 de altura. E mais essa ao lado. Que é a porta do banheiro. Com 60 de largura por 2,10 de altura. E agora as janelas. A começar por essa da cozinha. Que mede 1 metro de largura por 1,20 de altura. Com o peitoril de 1 metro. Mais essa janela da sala. Essa medindo 1 metro e 20 por 1 metro e 20. Com o peitoril de 90 centímetros. E vindo aqui para esse lado. Tem a janela do banheiro. De 60 por 60. Com o peitoril de 1 metro e 50. E a janela ao lado, no quarto. Que é uma porta janela. Que mede 1,50 de largura por 2,10 de altura. Veja que aqui nesse lado é a entrada. Quem vem da escada, acessa o corredor e vai para a kitnet. E aqui no outro lado tem essa extensão. E que vai ser uma sacada. Com um guarda-corpo aqui na frente. De 1,05 de altura. E tem essa entradinha que já te mostro o porquê. E paredes que dividem a sacada dessa kitnet das outras. E ficamos com essa kitnet que vai servir de modelo para as outras. Sendo que vou geminar essa para o lado. Criando a segunda kitnet. Para fechar aqui, cozinha com cozinha. E quarto com quarto. Como podemos ver na projeção dos móveis. E essa terceira kitnet vai ser como a primeira. Para que agora coincidam sala com sala. E banheiro com banheiro. E agora podemos ver melhor como está o nosso prédio. Que aos poucos vai se formando. Aqui atrás, agora, podemos ver o corredor se formando também. Que vai dar acesso às três kitnets desse andar. Aqui, como nas sacadas, tem o guarda-corpo. E veja que aqui interrompe. E tem um avanço no corredor. Isso porque depois vai ter a escada aqui também. Que vai levar para o terceiro andar. E por hora, vou deixar aberto aqui na frente. Mas com paredes nas laterais e no fundo. Fazendo o fechamento com as divisas. E aqui na frente, vou deixar aberto de modo a iluminar e ventilar. Com essa extensão do guarda-corpo aqui em cima. Dando um melhor acabamento. Vou deixar os pilares branco para termos um aspecto homogêneo da alvenaria. Com o piso cinza aqui abaixo. Aqui eu tenho um pequeno avanço da laje. Que dá uma protegida aqui abaixo contra a chuva. Mas não só isso. Também dá um desnível nesse paredão aqui na frente. E tem essa janela aqui na cozinha. Que nessa parte da esquina poderia ser aqui na frente. Mas não tenho certeza se vai mudar a fachada ou não. O Ed falou dessa janela aqui também. Mudar. Mas nesse caso, não faz sentido. Pois temos uma sacada aqui. E não tenho por que ter mais uma janela. Eu vou continuar dessa forma. E depois vemos sobre essa mudança de janela. Então, podemos fazer o terceiro andar. Que é exatamente como esse que fizemos. Estou copiando esse andar para cima. Pois, como vimos, é igual. Assim como aqui na parte de trás. Com os devidos ajustes. E a escada que leva para esse terceiro andar. Mais as paredes da divisa. E que praticamente formam o nosso prédio. E que está ficando show de bola. Segura mais um pouco para ver o acabamento que daremos nessa fachada logo mais. Dando aquela valorizada que a gente gosta. Antes, vamos finalizar esse prédio. O topo dele. E que devido ao formato do prédio e configuração. Eu não vejo outra forma. A não ser telhado embutido na platibanda. Sem dúvidas, me parece a melhor opção em todos os sentidos. E é o que eu estou fazendo. E também tem esse volume que esconde as caixas d'água. Com essa elevação para um maior fluxo de água. Abrigando duas caixas d'água de 500 litros cada. Uma para cada kitnet que está abaixo. Sendo que para as seis kitnets. Teríamos uma caixa de água de 500 litros. E para a loja e o uso comum. Eu manteria apenas a água que vem da concessionária. Sem reserva. Com um telhado aqui de duas águas. Caindo aqui no meio. Para termos apenas uma calha. E agora que o prédio está completo. Vamos dar um toque na fachada. De modo a valorizar a obra de kitnets. O que eu vou fazer é muito simples. E também estou levando em conta o que o Ed pediu. Por exemplo. Esse ripado de madeira. E que dá uma camuflada aqui na área de serviço. Pois como podemos ver. Aqui é o espaço para a máquina de lavar e o tanque. Eu expliquei isso no vídeo anterior. Dá uma olhadinha rápida para relembrar como é. A kitnet começa com sala. E aqui ao lado a cozinha. Mantendo uma semelhança com a proposta dos sobrados. E assim criando um padrão. Que facilita e agiliza a obra. Nessa primeira proposta tem o banheiro aqui ao lado. E o quarto aqui. Separado. E com uma sacada aqui na frente. Já que para cá temos vista da praia. Depois eu achei melhor virar. Tanto o quarto como o banheiro. Resultando nessa proposta que me parece mais adequada. Com três kitnets por andar. Dá uma conferida nas medidas desse andar e das kitnets. Pois é aqui então que teremos esse ripado de madeira. Que terá acesso, claro. E que cria esse aspecto na fachada que eu gosto muito. E que para criar uma harmonia. Também estou colocando aqui nesse lado do prédio. Tirei esse guarda-corpo de acabamento que eu tinha colocado. E coloquei o ripado também. E o legal é que ele permite uma certa ventilação e passagem de luz também. Eu achei que ficou bem legal esse ripado aqui na frente. Mas queria que a parte de baixo se integrasse com isso. E desse modo estou removendo essa parede aqui. E deixando o vidro como na loja ao lado. E agora sim com uma porta que imita o ripado de cima. Criando esse aspecto único e uniforme. O interfone vem para cá. E para finalizar, fiz um preenchimento aqui para termos um volume mais acentuado. Onde revesti com pastilha cerâmica nesse tom mais escuro. E eu também trouxe esse elemento aqui para a parte da frente. Nessas bases da sacada. E olha que show de bola que ficou essa fachada. E sem muita complicação. Mas deu uma super valorizada e deixou o prédio bem bonito. Dá uma olhada em como está top esse prédiozinho de kitnet. Como eu disse no início, simples. Não muito grande. Mas bem planejado e funcional. Além de bonito. Numa fachada bem moderna. E que certamente vai agradar os inquilinos. Confere aí mais um pouco do projeto de kitnet. 6 kitnet no total. Com a loja e vagas de carros. Só mais um segundo para eu fazer uns detalhes. E eu garanto que tu vai gostar do resultado. Agora sim pessoal. E em especial o Ed. Veja como será a fachada do prédio de kitnets. Sendo que com tudo que vimos até aqui. Creio que deu para ter uma noção de como será. E de como será feito também. Esse vídeo é o segundo. Sendo que o primeiro. É esse. E que eu recomendo que tu veja. E que certamente vai complementar a ideia. Sendo que. Aqui ao lado do terreno. Tem mais dois sobrados. Geminados. E que eu vou mostrar no próximo vídeo. Como ficarão e como serão. E quanto a esse prédio de kitnets. Aguardo o Ed. Para saber se é isso. E se podemos concluir essa parte. Para vermos os sobrados. E também para começar a elaborar. O projeto oficial e definitivo. Desse prédio de kitnets. E aí 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 Eu fiz aquele volume. Avançando na fachada E acabou alterando aqui na minha planta baixa. Aqui na loja Eu tive esse pequeno aumento. E onde também criamos esse espaço. Onde descerá o cano da calha. E por conta disso Também mudei o lavabo para o outro lado. Já que tenho essa continuação de vidro na frente. E após o volume que avança. E também tem a alteração aqui nessa parte. Onde agora ao lado do vidro. Temos a porta de entrada para as kitnets. Já no segundo andar e terceiro. Eu criei o volume. Mas não alterei o espaço interno das kitnets. Pois apesar de maior. Não ajudou muito na disposição dos móveis. E por isso apenas temos um vazio aqui. Que eu usaria como duto de ventilação para um exaustor aqui para o fogão. E para encanamentos no geral. Até a próxima. E um forte abraço para vocês.